Quanta Alegria Em cada peito tem um coração em festa Em cada boca um sorriso de emoção Quando o relógio anuncia a madrugada A poemia vai perdendo sua vida Em cada mesa uma mulher embriagada Em cada copo tem um resto de bebida Lá no horizonte vai morrendo a luz da lua Os coronéis regressando para o lar Somente eu permaneço nesta rua Porque não tenho mais aonde me abrigar Já fui feliz e ative um lar como abrigo Eu uma esposa que por mim tudo fazia Por ser ingrato e seguir falsos amigos Desprezei tudo pra viver na poemia Hoje sem lar, sem dinheiro e sem amigos Eu reconheço que já não sou mais ninguém E muita gente acha graça quando eu digo Que algum dia eu já fui homem de bingo Graça-feira! Chegou! Chegou!